Veja os fatos ocorridos em 5 de janeiro na história do rock, agora em Rocklogia. Neste dia, em 1923, nascia Sam Phillips, em Florence, estado americano do Alabama. Chamado frequentemente de pai do rock, Sam foi o produtor musical responsável pela popularização do estilo. Foi ele quem descobriu e lançou as carreiras de Elvis Presley, Jerry Lewis, Cole Perkins, Roy Orbison, entre outros. Também foi o fundador da gravadora Sun Records. Em 2003, Sam Phillips faleceu aos 80 anos em decorrência de uma parada respiratória. Em 1969, nascia Marilyn Manson, na cidade de Canton, estado americano de Ohio. Cantor e compositor, ele é conhecido por sua personalidade escandalosa, sua aparência exótica e suas performances bizarras. Seu nome de batismo é Brian Hegg Warner. O nome artístico foi formado a partir dos nomes Marilyn Monroe, atriz famosa de Hollywood, e Charles Manson, líder de uma seita satânica, mostrando o que ele considerava o último e mais perturbador dualismo da cultura estadunidense. Em 1973, o Aerosmith lançava o seu álbum de estreia, que também se chamava Aerosmith. O disco não foi um sucesso de imediato, mas foi alavancado pelo single Dream On, que saiu um tempo depois e chegou rapidamente ao ranking da Billboard. Pela crítica especializada, o álbum Aerosmith recebeu boas avaliações, sendo colocado como um dos mais importantes do hard rock americano dos anos 70. Em 1976, Bob Dylan lançava o 17º álbum de sua carreira, Desire, foi um grande sucesso na época, e com o passar do tempo, o disco foi conquistando cada vez mais notoriedade. Em 2003, chegou a ser incluído na lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos da revista Rolling Stone, também é o primeiro lugar no Pop Albums. E estes foram os destaques de hoje, comente aqui embaixo, qual você curtiu mais? Falando em curtir, deixe seu like aqui também, e se inscreva em Rocklogia para mais vídeos sobre rock. Escolha uma das opções aqui na sua tela para continuar um pouquinho mais conosco. Valeu por assistir e até a próxima!